Música A história que eu venho contar hoje, atenção, começa no ano de 1972. Para ser mais preciso, em 2 de setembro de 1972, quando de repente chega em Porto Velho, às 13 horas, sol a pino, Derenice, uma moça simples vindo de Caruaru, trazendo esperanças de realização profissional, se hospeda no hotel Porto Velho Hotel, reservado, e já tinha sido feito uma reserva, pelos funcionários do Banco do Brasil para essa moça. Às 18 horas, ela entra no restaurante, entra no restaurante para jantar, quando de repente, vê o moço, o seu coração bate forte. Na cabeceira da mesa, ela vê um rapaz moreno, cabelos encaracolados, uma beleza. O olhar foi reciclo, as pernas da bela moça tremeram, e pensou, esse aí é meu cara a metade. Dia 3, logo no outro dia, na segunda-feira, inicia as atividades no Banco do Brasil, mas, 15 dias depois, encontra o moreno. Então, teve uma coisa antes que aconteceu. Senhora, algum restaurante, por favor? É ali, vai ali, é aquela ali mesmo, pode falar com ela. Senhora, me diga uma coisa, quem era aquela moça branquinha, que estava naquela mesa? Uma moça muito bonita, formosa, uma branquinha, que conta mais velha. Que terça, queridice, de Caruaru, funcionária do Banco do Brasil, que logo chegou aqui. Que interessante. Que interessante. Na saída do restaurante? Minha branquinha. Beremice teve vontade de abraçá-lo, mas não podia. Moça direita. Mas as poas foram passear, 30 dias novamente no restaurante, era um domingo, saíram para conversar. E o jovem Isaías lhe disse. Beremice, quero me casar com você. Ela disse. Eu também. Mas não agora, pois preciso voltar para a minha terra. Estou com saudades da minha gente. Sim, senhora, Beremice. Volte para a sua terra, para a sua gente e me espere. Daqui a dois anos, eu volto para lhe buscar. Enquanto isso, ele ficou lá, arrumando as coisas, construindo a casa, o lugar dos dois. Eu vou organizar o nosso lar, as nossas coisas. Fique tranquila. Daqui a dois anos, vou lhe buscar. E Beremice lhe confirmou. A minha escolha já está feita. Eu lhe espero. Mas, naquele tempo, Isaías, lá na selva amazônica, escreveu-lhe uma casa. Ah, não. Ele se diz que não foi. Esqueceu. Eu tenho que organizar todas as coisas para ir no lugarzinho. Selva amazônica, desde outubro de 1900. Quando deito na esteira rolante do dia a dia, em qualquer ponto que eu esteja, no instante que fito o horizonte, meu coração bate mais forte. Por ter o, por ter, numa miragem, encontrado. Esse encontro, esse encontro se materializa com todas as coisas boas. O palco da vida reflete e que se identifica com você, minha irmã. Você é tudo o que é bom. Tudo o que eu tenho é você, minha bronquia. Logo, alguns dias depois, Isaías escreve uma outra carta, datilografada no papel da aviação mota. Amazônia, junho de 75. Têm. Uma imagem tua em Gias Flumbo. Não poderia receber melhor presente. Mais que nisso, minha branquia. Somente o iluminado tem tão merecimento. Tens razão. Quando exiges que olhe para mim mesmo e que esquecendo de mim, também esqueço de vocês. Pois já somos uma única pessoa. O mais difícil já passou. Hoje temos consciência de quanto precisamos um do outro. Eu mais que você. Pois sem você, tudo perde o sentido. E eu muito menos do seu. Lembra-te. Lembra-te que sempre estive ao teu lado. Não importa onde. E sim como. Não poderia ser, senão em forma da força que sempre conseguiste para superar as tuas dificuldades. Você é assim que tem e sinto a sua presença, minha branquia. Temos uma longa caminhada pela frente. Não sabemos onde e quando vamos chegar. Iniciaremos, pois, a maratona. Número um. Casaremos em dezembro. em data a fixar. Será aí, na tua cidade. Simples como nós mesmos. Isto no aspecto dos dames da sociedade. Para nós, não. Não temos medida capaz de avaliar. Número dois. Moraremos em Porto Velho, em um lugar onde somente prevaleça o amor e a paz. Número três. Trabalharemos junto para conquistarmos aquilo a nós destinados. Minha branquia. Em agosto, devo ir a Brasília para o julgamento das propostas objetos da concorrência que ora se realiza em Rondônia e no Pará. Não sei nem por que estou falando em trabalho num momento tão sublime que é este em que tenho em que tento conversar contigo, minha branquia. Não tem jeito. É o ônus da missão que temos que cumprir. E assim foi. Isaías foi e chegou em 25 de dezembro de 1975 em Caruaru. Madrugada. Bate palma. Dona Priscila! Dona Priscila! Dona Priscila atende a mãe de Dona Derenice. Sim? Quem é o senhor? Eu sou Isaías. Derenice mora nesta casa? Ah, sim. O senhor é o Isaías. Derenice, minha filha, o rapaz chegou! Derenice abriu a porta. O coração acelerou. Estava ali diferente do seu... Ali diante de seus olhos, no pleno romper da aurora, o homem dos seus sonhos. Deram um longo abraço forte. quanto amor, minha branquinha, quantas saudades. Olho no olho. E ele lhe disse, vim lhe buscar. Vim lhe buscar. E ela, estou pronta. Passado, no outro dia, 25 de dezembro, uma reunião com a família. Pedido de casamento, é claro. Boa noite. Boa noite. Eu vim aqui numa missão, de unir as nossas famílias. Fiquem tranquilos. Agradeço, do fundo, do meu coração, pelos senhores fazê-los, Derenice, este modelo de moça perfeita para uma boa esposa. Grato, muito grato. Fiquem tranquilos. Irei cuidar de suas filhas, de sua filha, com muito amor e carinho. Nós fomos feitos um para o outro. Então, no dia 30 de dezembro, depois do convite, aceito, pedido de casamento, casaram-se, simples, dentro de um, uma harmonia e felicidade. A lua de mel foi em Recife, um sonho realizado. Isaías, a partir de agora, disse, não mais existe tu e eu, agora somos nós. Um ano depois, calma, o nascimento da primeira filha. deixa que eu leio. Já foi o casamento. Ah, sim. Desculpa, porque pulou essa parte aqui, mas a roupa do casamento. Aquela camisa foi a camisa que eles se encontraram pela primeira vez. e essa camisa é a camisa do casamento. já foi a camisa do casamento. Ainda branquinha. Aí, agora, retornamos. Um ano depois... É agora? É. Já teve a lua de mel em Recife. E a partir daquele canto não era mais tu e eu. Somos nós. É. Deixa eu ver aqui onde que tá. A outra carta. Já inicia a madrugada. O silêncio da noite é cortado pelo poupar do vento nas folhas das companheiras e das árvores que circundam nossa casinha. De vez em quando, ouve-se o canto de um grilo ou coaxar de rã, procurando com suas linguagens talvez atrair a companheira. É a natureza que não para, por certeza, e por certo, esteja anunciando chuva, já que estamos num inverno amazônico. Aguçando mais o ouvido, percebe-se longe o latido de cães em vigília e o ronco de carros em movimento pelas ruas da cidade. Até as pererecas da nossa pequenina lagoa silenciaram. Agradeço a natureza por me legar este instante de silêncio para que dentro dele sinta a tua presença eterna. Agora sim, tudo mudou de repente. Até as flores parece que com um sorriso exala um aroma de quem embriaga de amor este instante de paz. Só assim consigo esquecer a indiferença das pessoas que me rodeiam a cada instante. Hoje já somos três. Pai, mãe e filha. Aumentou a nossa responsabilidade diante do mestre. A semente está lançada. Temos que cultivá-la com amor para dar bons frutos. As pessoas que nos conhecem, algumas que já são nossos irmãos, vêm nos desejando felicidade. Quisera poder descrever a força que cresce dentro de mim desde o instante que soube que nossa filha e o grande mestre também havia chegado a este mundo. O dia do seu nascimento apresenta-se como um mistério divino, ligando uma coisa com outra, momentos de dor constantes de alegria, como se o mestre estivesse mostrando a essência dos contrários, colocando uma lição nos fatos, no dia em que a sociedade para, contemplando a maravilha da criança, da criação, a criança. Nossa filha, como se chamará? Tenho pedido ao mestre para ensinar-me como devemos identificá-la, chamando-a pelo nome. Não estou ainda merecendo, talvez você já tenha recebido. Não a conheço pelo nome, mas posso imaginar como é fisicamente. Morena, olhos pretos, cabelos lisos e pretos, as bochechas e rostos redondos, que nem os teus e o sorriso de serenita. Com paciência, aguardo um instante de poder apertá-la nos meus braços, transmitindo energia de um amor seguro. Até já, Selva Amazônica, 10 do 11, 76, Isaías. E daí, Isaías, já com a primeira filha, o casal formado, e alguns anos se passaram, e Isaías, já mestre Isaías, e Berenice, já conselheira Berenice, e suas três filhas, vieram morar em Natal. E vamos viver alguns momentos do mestre representando. Ô, Genival! Genival, vem cá, rapaz, vem cá, Genival! Vem cá, Genival! Ô, rapaz, tô me esperando, vamos, vambora! Minosa se soltou ali, rapaz, bora lá pegar Minosa! Eu não digo uma coisa, a gente orienta o rapaz, vai cuidar Minosa, não sei o que eu não explico tantas coisas pra Genival! e ele não entende, bora, Genival! É pra ficar aceitado ou não! Aí, por nada, ele mora, ele mora, fugiu, bora, levanta, rapaz! Paciência! Enquanto eu fico com paciência, Minosa tá indo ponto baixo! Vai pegar Minosa, rapaz! Ô, meu Deus do céu! Cadê Zéfo, Zéfo? Cadê Zéfo? Cadê Zéfo? Zéfo, cadê? Vai falar com seu padrinho! Zéfo não falou com seu padrinho! Não falou com o padrinho dele! Cadê Zéfo? Toma bem! Cadê? Toma bem! Zéfo, cadê Zéfo? Cadê Zéfo? Cadê Zéfo? Cadê Zéfo? Cadê Zéfo? Cadê? Zéfo, cadê? Coitada do menino! Vai se embora, cuidar, trabalhar! Rapaz, rapaz, olha, eu tive imbonito! Olha, mestre Jacques, eu te devo dizer uma coisa, eu tive imbonito, olha, você não tem noção, Valmeu, aprontou, botou fogo naquele, mudaré, daquela plantação, de maio de chacona, foi situação do senhor, eu vou dar um cocoroto na cabeça dele, dá um cocoroto na cabeça dele, cadê Valmeu? Valmeu, cadê Valmeu? Cadê? Aonde? Cadê? Onde tu dava com a cabeça, rapaz? Eu não mandei tu, cuidado, maridinha, chacona lá de bonito, e quem foi que tu botou tanto fogo? Foi que eu fui botar fogo, mas passou, aí queimou a mata, né? Aí queimou e passou, aí queimou a mata, rapaz, um cocoroto, a gente trabalha, assim, ó, nem tu rapaz, e, hum, porque eu tô... De acordo, eu liguei pro banheiro, vem pagar o fogo, me ligou pro banheiro, eu vou te dar um regalo. Ei, Valmeu, vem cá, é um negócio sério esse Valmeu, eu vou pra casa de Valmeu, não tem um garfo, não tem um prato, vou comer na mão, vê que humilhação, comer na mão, comer na mão, rapaz, rapaz, desse tamanho, tu quer casar com o Valmeu? Ele fica, ah, terem nisse, terem um misterê, Valmeu tá desorientado, tá desorientado, as cocrelas, tudo de curada, que bota no fogo, vai pra caraca, as cocotinhas, com as capivaras do mato, e deixa a panela se queimando, rapaz, que chorinho, rapaz, cadê Yuri, 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 as duas vezes eu tava lá, cê viram, rapaz, se pôs, olha, eu tô vendo que esse menino tá com panemice, é peludinho, é a neva, é a neva, não tem rapaz, eu tô sabendo, eu falei, eu vou lá com o mestre médico, ficar o aru, pra dar mais uma olhadinha em você, porque, é, o negócio, tá tomando a vacina, porque cê tá com panemice, nossa, eu tô entendendo não, a situação tá difícil, a situação tá difícil, dá-me paciência, dá-me paciência, e essa mochila é real? É o meu? Alô? 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 Opa, rapaz, tudo bem, tá me ouvindo? Opa, rapaz, tudo bem, beleza, diga aí as novidades novas, diga aí as novidades novas, peraí, o quê? Falar mais baixo, eu tô falando alto não, menina, tô falando alto, deixa eu falar aqui com o rapaz, certo, pô, pode vir aqui, pode vir, tô aqui na união, tô aqui no núcleo, tem um bocado de coisa pra fazer, vem assim, bora, a gente faz um mutirão imediato, é isso, pode vir, pode vir, tranquilo, tá bom, abraço, sua família vai bem, tudo tranquilo, pô, se bora, traga um almocinho, o quê? Meio alimentação aqui, dona Onísio, não sei, dona Onísio bem, mas veja aí, tá bom, tá certo, tá certo, se bora, rapaz, já são o meu dia, eu venho logo, tá bom, tá, um abraço, um abraço, um abraço, tá bom, tá bom, pai, tem trabalho aqui hoje, cadê dona Onísio? Tá aqui, dona Onísio, dona Onísio, tem um peixinho aí pra mim, vai ajudar a dona Onísio a preparar o peixinho, que o papaizinho tá com fome, tá bom, vai preparar pro seu paizinho, dê o meu pra cá sua, tá bom, papai, essa aí, essa aí, essa pochete aí, a pochete? Não, rapaz, essa pochete aqui é boa, ela é muito boa, olha, Derenice não gosta muito dessa pochete, ela diz que tá desbotada, não, é original, a cor original dela, ela é muito boa, eu não gosta, olha como ela é boa, comprei ela, um camelô, muito boa, resistente, tem três anos que eu tenho ela, ela tá boazinha, a cor original, mas é, cadê esse povo que não vem trabalhar, rapaz, cadê o povo? Vai, você chega, cadê o povo? bora meu povo, tá, bora trabalhando aí, rapaz, eu tô escutando o sonho do birimbau, eu não acredito não, eu não acredito no birimbau, isso é coisa do baiano, baiano, não tá tocando birimbau, mas vem aqui, vem aqui, joga uma capoeirazinha, eu não tô dizendo, joga uma capoeirazinha, tu quer fazer o que, esse birimbau na mão? Bora rapaz, joga uma capoeirazinha, senhor, capoeira é coisa, desorinha, de povo, desocupado, nesse capilhão jogava, eu sei que o mestre Gabriel jogava, mas ele não quer negócio de capoeira, eu quero trabalho, troca essa capoeira, esse birimbau, por um enxada, vai cuidar, tem outro, vem cá, vem cá, deixa, é pra cair mesmo, olha, tem marilhinha ali, precisa de cuidado, tem chacona, precisa de cuidado, do plantio, vai cuidar rapaz, fica a sua cambirimba, era só o que me faltava, vá simbora, vá simbora logo, desapareça, rapaz, mole, é interessante, mas a vida dessa, dá-me paciência, peré, peré, você tem que ter mais paciência com ele, porque, é fácil, mas, a vida pode, não custa o meu amigo, tem que ter paciência, cuidar, sei lá, tem que ter irmão, é isso aí, vamos pra frente com alta.